A Não acredito, mais bagunça agora! Conversa, madrinha, isso aqui é trabalho. Trabalho? E por acaso minha casa agora virou de zova? Virou de manche? Pra trazer esse monte de ferro velho? Ferro velho... É... Ferro velho... Frio velho... Leão velho. Dar-se respeito, papai, tá? Deixa eles se explicarem. É, calma, calma, mãe. Sabe o que é, minha filha? É que eu fiz uma parceria com a Myrtis para que nós fizéssemos uma manutenção de todos os equipamentos dos moradores aqui do prédio. É, exatamente. É tipo um serviço terceirizado, entendeu? Terceirizado que é de fazer em três, entendeu? Engraçado. Ela deveria vir consertar o vazamento da piscina dela que tá furando aqui dentro do meu quarto tenta de matar nós afogados. Oxi! Esse senhor... Esse homem mente, senhores! Não existe vazamento da minha piscina em apartamento nenhum. O que existe, na verdade, é que ele acorda todos os dias mijado porque ele tem preguiça de levantar pra ir ao banheiro à noite. É isso! Hashtag falei! Ô, Darcy! O que é isso? Se você quiser, eu te dou umas fraldas geriátricas. Não quero, não. Seu bijão! Olha aqui! Eu não vim aqui discutir. Eu só vim aqui saber se o ar-condicionado do apartamento 200 e 1 já tá pronto. É, e esse trabalho é urgente. E você devia ajudar, Darcy, porque você está desempregado e devendo condomínio. Olha, minha santa, minha área não é essa não, tá? Eu trabalho com a cabeça, ok? Só dormindo no travesseiro. Eu posso colocar a minha cabeça no travesseiro a hora que eu quiser porque eu tenho cabelo para colocar a cabeça no travesseiro. Eu esparrão meus cabelos como a batatinha que nasce no chão. Se cabelo fosse bom, ele não nascia escondido. Ih, meu Deus do céu! Agora vai começar. Sem moral, rapaz. Respeita a tua filha. Respeita a moradora aí do prédio vizinho, essa galinha, rapaz. Parou, tá? Até porque temos coisas muito importantes para decidir. Inclusive, eu quero dizer que eu não quero aquele negócio de ferro velho. Ferro velho que eles trouxeram aqui pra dentro. O doido e esse velho careca aí. Que essa cabeça dele aí. O velho careca aqui. Parou! Tá? Parou, palhaçada. Vocês estão pensando o que estão na feira do troca-troca, é? Olha, eu odeio bagunça. Ah, o que você devia odiar é ficar devendo, né, Cíntia? Mãe, mãe, mãe. Deixa a gente trabalhar. É porque eu quero ganhar uma grana pra levar a Gabi no cinema, vai. Gabi? Gabi? É um brotinho. Ah, que brotinho, vô. Você acha que eu vou levar uma pizza pro cinema? Eu não vou levar nada. Já vai, né, Mirti? Olha só, isso é um absurdo, entendeu? Vocês não querem deixar os meninos trabalharem aqui, mas deixam a doutora Darcy atender os clientes dela aqui. Ah, celou pode, eles podem também. É, eles podem também. É isso aí. É, cala a boca, todo mundo! É o seguinte, todo mundo sentar agora! Ah, vai... Sentado, que a tia Cíntia agora vai falar. Ai! Olha só, se vocês não se comportarem e pararem com essa algazarra, eu vou confiscar o celular de vocês por 24 horas, entendeu? Ah, mas aí o cel... Pode falar. Posso falar, tia? Pode. A minha irmã, doutora Darcy, que trabalha nessa saleta aqui atrás, ela não perturba a vida de ninguém aqui dentro. Portanto, eu não sou a favor que mexa com a minha irmã. Tia Cíntia, aqui, tia Cíntia. O que que é, menino? Ah, Maria, não é braba? Inclusive, eu acho que a gente podia usar essa saleta da doutora Darcy pra poder trabalhar, entendeu? Cada um usa um pouquinho de tempo, entendeu? Aí todo mundo trabalha... Muito boa a ideia, Niko. Muito boa a ideia, Niko. Só quero ajudar. A ideia foi minha, viu, Darcy? Eu vou falar com a minha irmã. Eu vou falar com a minha irmã e eu vou dizer uma coisa. A minha irmã, ela não vai gostar dessa história de usarem a sala dela, não. A minha irmã, eu vou dizer um negócio pra vocês. Ela zangada, ela vira macho. E se ela ficar um pouco zangada, mais do que zangada, ela vira o girar chupando rapadura. Eu tô falando. Aqui, ó. Olha, cunhada, eu vou te falar uma coisa. Isso aqui tá uma confusão tão grande. Tá maior do que a confusão no Senado pra votação da Previdência. Eu acredito. Eu acredito. Eu tô sabendo. O meu irmão me contou tudo. Tudo. O que é que vocês querem? Qual a má intenção de vocês? Usarem também a minha sala, o meu consultório, não é isso? Se a senhora pode trabalhar em casa, mas os meninos também podem. Mas eu mereço. Mirtes agora mandando na minha casa. Mas virou um cabaré mesmo, viu? Eu concordo com você. Aliás, eu vou fazer uma pergunta pra ela. Você quer dividir a sala comigo? É claro que eles querem. Se a senhora pode usar a saleta, eles podem usar também. É, eles podem usar também, né? Vamos fazer o seguinte. Eu topo dividir a sala, mas a partir de hoje eu sou a gerente dessa bagaça aqui num plano de operação empresarial de co-working, tá bom? Com tanto, meu amor, que você fique ca-la-da. Peraí. Como é que é o nome desse negócio? Co-working é quando junta um bocado de empresa numa sala só. Cada um usa um pedacinho, entendeu? É, igual tá aqui na minha casa uma co-zona. Várias zonas no mesmo lugar. Olha essa bagunça! Cunhada! Calma, por favor. Senta. Eu, como psicóloga freudiana, eu vou coordenar a bagaça toda, tá bom? E vou conseguir uma tarefinha pra você, querida Mirtes. Com licença. Bom, já que tá tudo resolvido, eu e o Valdemar podemos ir embora, né? É, exatamente. Vamos embora, meu amorzinho. Vamos embora. Não vai embora coisa nenhuma, não. Tá aqui a sua ferramenta de trabalho, tá bom? Como assim uma vassoura? Uma vassoura. O que é que uma bruxa usa? Uma vassoura. Eu não vou varrer porcaria nenhuma. Esse apartamento aqui é meu. É isso mesmo. Esse apartamento aqui é nosso. Meu filho, se você não aceitar varrer essa casa todinha, tirar o pó, espanar, eu acho melhor você e seu marido, o Valdemar, sair daqui e se entender com o vizinho bravo. É melhor assim? Resolva. Não, é melhor eu varrer. Vou varrer. Eu acho melhor pra sua vida. Nunca vi uma pessoa mudar de opinião tão rápido. É que o homem do ar condicionado é um homem destemperado, neurótico, nervoso, um brutamonte. Tá dois do Valdemar, o tamanho dele. Vai. Meu Deus, isso é um mamute. Não, ainda por cima ele... Ele luta a Karatê. Então, amorzinho, eu acho melhor eu começar a pegar no pau da vassoura também e começar a varrer antes que ele quebre o pau na nossa cabeça, né? Então vai. Vem cá, vem aqui. Vem aí. Tudo bem? Vem sempre por aqui? De vez em vez. Ah, deixa eu te falar uma coisa. Além de você fazer isso que você tá fazendo ali, varrendo, ajudando a sua mulher, você tem um outro lado B, assim, de uma função, afora babar a sua mulher? Lado B eu tenho. Eu tenho um lado B. Qual é o seu lado B? Ah, o meu lado B é o lado de bonito, bondoso, de big bombom. Muito bem. Não, o lado B de bonito realmente eu entendi, porque você é um gato. Agora, o lado bombom eu realmente não captei. Eu explico, doutora. É que um tempo atrás eu fazia uns bombons enormes e deliciosos, sabe? Aham. Na casa de uma confeiteira que eu trabalhava. Aham. Isso era quando a gente era... Ei, Mirtz, a gente não tinha uma vizinha lá no Bixiga? Mas isso já faz, ó... Muito tempo. Uns 10 anos. Então, já que você faz bombom, gatão, vai lá na cozinha Faça uns bombons pra gente. Nos surpreenda. Já vai. Não acredito. Tudo bem? Tudo bem, dona Irassema Borges? Uma sujeirinha aqui na sua casa. Pronto. Vamos entrando, dona Irassema Borges. Ai, vamos. Ai, vamos. O que é isso? O que é... Acaros. Eu não posso ter contato com Acaros. Fique tranquila que não tem Acaros. A senhora tá mais nervosa do que aqueles destaques de escola de samba que pede o tapa-sexo, né, quando entra na avenida. Ai, doutora, doutora. Então me conte o que te aflige, dona Irassema Borges. A senhora parece muito com a Neuza Borges. Todo mundo fala isso. Mas... Se abra. Olha, doutora... É que o meu marido não quer mais me deixar vender bolo. Olha, eu fico assim, às vezes, pensando, dona Irassema, no pleno século 21, ainda existirem homens, não é verdade? Que querem mandar na mulher? Sim. Mas olha, eu há anos atrás, eu mentia bolo. A senhora mentia bolo? Mentia. Mas aí, eu quebrei. A senhora quebrou? Quebrei. Quebrou a perna. Eu me mentia com uma vigarista. Eu me mentia com uma vigarista. A senhora caiu do carril egórico, foi isso? Eu também, também. Que nervoso, porque meus bolos não dava... A senhora teve alguma sócia, alguma pessoa que pudesse ter me ajudado? Uma vigarista, uma vigarista safada, que me obrigava a fazer 20 bolos por dia. A minha cozinha ficava um horror, ficava toda soja, horrorosa. E foi aí que me veio essa coisa de limpar, essa varinha de limpar, limpar. Limpar, limpar. Eu entendo, a senhora. A senhora foi roubada. Sim. Por uma parasita. Por uma parasita disso. Pior que parasita. Eu vou buscar um copo com água pra senhora, tá bom? A mulher já tá aqui dentro de casa. A senhora melhorou, dona Iracema? Tá mais forte do que eu. Eu tenho que limpar. Ó, pra mim chega, doutora Darcy, eu vou embora. Eu não aguento mais varrer nada, viu? Não vou varrer mais nada. Você? Eu? Ela? Ela quem? Mirti, sua vigarista. Vigarista? Eu nem conheço essa senhora. Doutora, era ela que me obrigava a fazer aqueles bolos todos, doutora. Ah, mas é muito vagabunda. Mas ela vendia caríssimo e me pagava uma bicharia. Caríssimo. Eu pagava ela muito bem. Essa senhora aí tá variando, no popular tá doida. E ainda me obrigava o meu ajudante a fazer os bombons gigantes. Esse aqui, ó. Aqui, ó. Aí, ó. Chegando, olha. Você? Eu? Ele? Ele? Ele quem? Ah, de novo isso, gente. Pegue bombom. Ela roubou ele de mim, doutora. Roubei uma ofa. Eu casei com ele. Eu me apaixonei pelos bombons do Valdemar. Ó, mãe. Eu não acredito que a senhora seja amiga dessa marisa. Essa mulher, a gente não mora mais distante, porque Deus quis que eu caísse nesse prédio. Ela está aqui dentro da sua casa e ainda com a vassoura na mão. Eles me obrigaram a varrer a casa. Exatamente. Ou varre ou dá ou desce. É assim, a pintada. Ah, mas era coisa que ela já devia ter feito há muito tempo. Doutora, eu vou-me embora da sua casa. Eu nunca mais coloco os meus pés aqui. E tem uma outra coisa, o seu pagamento. Ah, mas pode ser em cheque. Não vou pagar nada. Cobre o que esta vigarista me deve. E vai ser muito bem pago. E pra você... Olha aqui, ó. Hiya! 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 Hiya!